Olá, sou a professora Deise e vou lecionar a disciplina de natureza e sociedade para o Maternal 3 do Colégio Maus. Vamos a algumas orientações. Procure um lugar tranquilo, bem limpinho para realizar as suas videoaulas. E as atividades prestem sempre bastante atenção, pois todas elas são baseadas em nossas videoaulas. Hoje o nosso conteúdo vai ser sobre moradia, tá? Então vamos prestar bastante atenção. Vamos lá, vamos orar e pedir a Deus para abençoar a nossa aula. Feche aí os seus olhinhos e orem junto comigo. Senhor meu Deus, eu te agradeço por mais uma aula e que o Senhor esteja sempre conosco. Em nome de Jesus, amém. Muito bom, né? Então agora vamos a nossa chamada. Quero ver quem está aí, hein? Vamos lá. A primeira, a primeira coleguinha aqui, é a Ana Júlia. Ana Júlia, está aí a Ana Júlia. Muito bom, hein? Então levanta a mãozinha aí e diga presente. Vamos ver o próximo. É o Benício. Ei, Benício, tudo bem aí? Então levante as suas mãozinhas e diga presente. E a Camille? Está aí, Camille? É isso aí, hein? Preparado para a nossa aula? Levanta a mãozinha e diga presente. E o Enzo? Está aí também, Enzo? É isso aí, hein? Vamos lá. Levanta a mãozinha, também e diga presente, hein? E o João Guilherme? Está aí, João Guilherme, preparado para assistir as nossas aulas? Então levante a mãozinha também e fala bem forte aí presente. E a Laura Guiar? Está aí também, Laura? É isso aí, hein? Vamos juntos aí. Levanta a sua mãozinha e diga presente. E o Victor? Está aí também, Victor? Então vamos lá. Levanta a mãozinha também e fala presente. Então agora, prestem bastante atenção aos nossos combinados, hein? Olha, quando vocês estiverem assistindo aí, olha, a videoaula, prestem bastante atenção em tudo que eu disser, tá? Para vocês aprenderem e terem um bom desenvolvimento. E outra coisa, peguem os seus materiais e ponham bem do ladinho de vocês. Para quando terminar, formos fazer as nossas atividades, vocês ó, façam bem rapidinho. Mas caprichado, hein? Não se esqueça, letra bonita e colorido bonito também, hein? Então, Laura, agora vamos cantar. Como hoje vamos falar sobre moradia, vou cantar uma música que fala de uma casinha. E eu vou chamar aqui a professora Gabriela, que vai estar junto comigo aqui cantando esta música. Vem, professora Gabriela. Olá, meus irmãos três, tudo legal por aí? Vamos cantar uma musiquinha. E vocês aí, ó, levantem daí. E olha, eu vou fazendo o gesto e eu quero ver vocês fazendo comigo, hein? Vamos lá! Eu tenho uma casinha que é assim, assim, e pela chave nessa é a fumaça, assim, assim. E quando eu quero entrar, bato na porta, assim, assim. Eu entro na casinha, assim, assim, assim. Eu tenho uma casinha que é assim, assim. E pela chave nessa é a fumaça, assim, assim. Enquanto eu quero entrar, bato na porta, assim, assim. Eu entro na casinha, assim, assim. Eu tenho uma casinha que é assim, assim. E pela chave nessa é a fumaça, assim, assim. Enquanto eu quero entrar, bato na porta, assim, assim. Eu entro na casinha, assim, assim. E pela chave nessa é a fumaça, assim, assim. Enquanto eu quero entrar, bato na porta, assim, assim. Eu entro na casinha, assim, assim, assim. Muito bem. Fizeram aí direitinho? É isso aí. Professora Gabriela, muito obrigada. E que você possa vir mais vezes aqui conosco na nossa videoaula, ouviu? Eu volto sim, né? É só chamar. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Então tá. Tchauzinho, professora Gabriela. Vai com Deus. Muito bom, né? Olha pra vocês verem. Hoje, como morar, já tivemos até uma visita, né? Da professora Gabriela aqui. Então, olha, prestem atenção agora, porque vamos começar a nossa matéria sobre moradia. E vamos falar dos tipos de moradia. Nós temos aqui vários tipos. Então, olha, prestem atenção, hein? Vamos falar sobre o primeiro, que é a alvenaria. A casa de alvenaria, ela é feita de tijolos. Olha pra vocês verem os tijolinhos. Elas são feitas de tijolos. Então, olha, a casa de vocês, eles são feitas de quê? A maioria é feita de tijolos. Vamos agora a outra, que também é de alvenaria, mas ela é feita de pedra. Olha pra vocês verem as pedras, ó. Fica até bem enfeitadinha. Ficam até bonitinhas também. Nós temos também outra, também, que é a oca. A oca são casas de palha. Quem mora em casa de palha, que vocês conhecem? Eu conheço que os índios, eles têm a oca deles e é feitas de palha. Então, vamos agora uma outra. Nós temos agora o iglu. O iglu, que é a casa de gelo. E quem mora na casa de gelo? São os pinguins. Tá vendo que não só pessoas, mas os animais também, eles têm as suas casas. Por exemplo, nós temos o João de Barros, que é um pássaro. Ele tem a casa dele, que é feita de barro. Ah, isso mesmo. E nós temos vários outros animais que têm as suas casas também. Então, não é só pessoas. Vamos agora olhar o outro, que é os prédios. Olha pra você ver. Os prédios, eles são casas de tijolos ou até mesmo de blocos, porque eles têm que ser bem resistentes, porque no prédio moram várias pessoas juntas. Então, olha, tipo, olha, cada janelinha dessa seria uma pessoa, uma família diferente que mora no prédio. Tem alguém aí que mora em prédio? Ah, pois é. Então, nós temos o do prédio. Vamos ver agora lá no livro Bem Querer. Peguem aí o livro, peçam ajuda a mamãe ou o responsável que está aí com vocês para abrir o livro lá na página 73. Lá na página 73, fala assim, olha. Eu moro em uma casa. Façam colorido na casa que mais se parece com aquela em que você mora. Então, prestem bem atenção. Nós temos aqui vários tipos de casa. Estão vendo? Olha pra vocês verem, olha. Nós temos prédios, nós temos até o aqui, olha, do iglu aqui, a orca. Essa aqui que chamam palafitas. Então, olha, e essas aqui que são alvenarias. Qual que te parece mais com a sua casa? Você vai fazer um belo colorido aí nele. Combinado? Então, olha, bora lá, hein? E a minha, eu circulei. Para vocês verem, olha, a minha, ela parece com essa. Não tem que ser igualzinha, mas tem que pelo menos parecer, hein? Façam aí. Agora, prestem atenção. Dentro das nossas casas, nós temos cômodos. O que são cômodos? São os lugares dentro da nossa casa. Vamos ver essa casa aqui, olha. Essa casa aqui, nós temos, olha, o quarto, nós temos o banheiro, nós temos cozinha e nós temos aqui uma sala. Então, olha, a maioria das casas tem cômodos assim. Então, prestem atenção. Esse menininho aqui está dizendo o seguinte, olha, guardo minha escova de dentes no banheiro. Então, ele está falando que a escova do dente dele fica onde? No banheiro. E o banheiro é um cômodo de uma casa. Então, olha, agora vamos ligar cada objeto ao cômodo da casa, onde pode ser encontrado. Então, nós temos aqui, olha, vários objetos e cada objeto desse é de um cômodo da casa. Vamos ver se vocês conseguem fazendo comigo, hein? Vamos lá. Nós temos aqui a toalha. Onde que fica a toalha? A toalha, qual o cômodo que fica ela? Vamos ver? É lá no banheiro, porque é lá no banheiro a toalha serve para nos enxugar, não é mesmo? Então, lá no banheiro, depois que você toma o banho, você pega a toalha e se enxuga. Então, vamos ligá-la no banheiro. Nós temos aqui também a televisão. A televisão, olha, aonde que é o cômodo que ela fica? Ela fica na sala. Ou também, às vezes, talvez fica no quarto. Mas a maioria das casas, a televisão fica na sala. Temos também aqui o chuveiro. Aonde que fica o chuveiro? Em que cômodo da casa que fica o chuveiro? Vamos ver aonde que fica? Ah, muito bem. Lá no banheiro. O chuveiro serve para nos lavar, para tomarmos um banho. E debaixo dele, olha, fica uma água bem quentinha, que é muito gostoso também. Agora, olha, nós temos aqui a almofada. Vamos ver aonde, em qual cômodo que vamos ver uma almofada? Olha, lá na sala. Lá na sala, em cima do sofá, ou até mesmo em cima de um tapete. Nós encontramos almofadas. Existem mais lugares também, mas o essencial, o principal, é na sala, hein? Agora, aqui também temos o bule. O bule serve para o quê? Para ferver água, tanto para fazer um café, para fazer um chá. E aonde que nós fazemos isso? Nós fazemos isso na cozinha. Então, liguem aí, olha, o bule lá no cômodo da cozinha. E aqui agora? Nós temos aqui agora um chinelo, que é igual uma pantufa, que esquenta o pezinho. Então, vamos ver aonde que é que a pantufa, em qual cômodo da casa que é a pantufa? Vamos ligar lá. Isso, lá no quarto. A pantufa, vamos ligá-la no quarto. E temos também aqui o bolo. O bolo, aonde que é o cômodo que fica o bolo? O bolo, fazemos ele aonde? Fazemos ele na cozinha. Então, olha, o cômodo nós vamos ligar, o bolo, lá no cômodo da cozinha. E por último, aqui o relógio. Aonde que é que fica o relógio? O relógio serve para quê? Serve para olhar as horas. E esse aqui, principalmente, ele serve para despertador. E aonde que é que tem que ficar um despertador? Nós colocamos ele no quarto, porque no quarto é que desperta. Ou seja, para trabalhar, para a mamãe e o papai trabalhar. Ou então, até mesmo, para as nossas videoaulas. Despertar para a hora que chegar as nossas videoaulas. Então, ligaram aí direitinho, junto comigo? É isso aí, hein? Então, vamos agora a outra página. Vamos lá. Vai lá na página 71. Vamos lá, hein? Conseguiram achar a página? Então, vamos lá. Aqui está falando, olha, Eu já vi uma largatixa. Vocês já viram uma largatixa? Então, ó, aqui tem uma música que fala da largatixa. E fala também de uma casa. Então, nós vamos cantar essa música. Eu quero que vocês cantem comigo, hein? Vamos lá, olha. Ah, muito bom. Vamos cantar de novo? Então, vamos lá. Fizeram aí? Ah, muito bom. Gostei de ver. Vamos agora fazer a atividade. Vamos lá. Agora, depois de cantarmos, vamos colorir bem bonito a ilustração da música. A ilustração da música está mostrando aqui uma casinha. E a largatixa lá em cima. Então, pegue o lápis de cor aí e vamos colorir, hein? Bem bonito a casinha. Combinado? Isso aí. E depois, olha, prestem atenção. Faça um colorido no quadrinho ao lado da carinha, que representa o que você sente ao ver uma largatixa. O que você sente? Como que você fica? Você fica assim, olha, feliz? Ou você fica assim, meio receoso, com medo? Ou você fica meio bravo assim, dela estar perto? Como que você fica? Qual que é o seu sentimento quando você vê uma largatixa? Olha, eu coloquei aqui como eu fico quando eu vejo uma. Olha aí pra vocês verem. Eu fico feliz. Mas sabe por que eu fico feliz? É porque ela corre atrás das baratas. E eu não gosto muito de baratas, não. Então, quando eu vejo uma lacatixa, eu fico muito feliz. Porque se aparecer ali uma barata, eu vou aí, casco fora. E vocês, já escreveram aí? Então, tá bom. Prestem atenção agora, olha. Eu vou deixar pra vocês aqui, olha, uma coisa bem legal pra vocês. Vamos cantar um pouquinho? Já que nós estamos falando de moradia, tem alguém que entra dentro do nosso coração, se nós deixarmos. Essa pessoa é Jesus. Então, olha, eu quero que vocês cantem essa música comigo. Vamos lá. Põe a mãozinha assim no seu coração. Vamos lá, olha. Eu abri meu coração e Jesus veio habitar. De manso bateu, logo a porta abriu. Ele veio aqui morar. A nossa casa também é uma moradia. É uma casa. E olha, Jesus, ele quer entrar em nosso coração. Vamos cantar de novo? Eu abri meu coração e Jesus veio habitar. De manso bateu, logo a porta abriu. Ele veio aqui morar. Ah, muito bom. Agora, prestem atenção em só uma coisinha aqui. Vocês estão vendo aqui, olha, em cima aqui da minha mesa, tem aqui algumas casinhas. E você sabe o que representa essas casinhas? Ah, eu sei. É a história dos três porquinhos. Quando eu estou falando hoje de moradia, eu só trouxe elas aqui para vocês verem os tipos que tem de moradia dos três porquinhos. Mas, olha, a história eu vou contar depois. Vou colocar aqui, olha, você sabe quem que é o dono aqui, olha, dessa casa de palha? É o palhaço. Eu não vou contar a história. É só mesmo para deixar aí vocês curiosos aí para a próxima vez que eu contar. Tudo bem? Nós temos também aqui, olha, o de madeira, que é o palito. Vamos pôr ele aqui. Pôr ele no cantinho. Isso. E o último aqui, olha, nós temos ele de pedra, que é o pedrito. Tá bom? Então, eu vou deixar aqui. E, olha, fiquem ligadinhos aí, porque, olha, uma próxima aula que tivermos, eu vou contar a história dos três porquinhos. Tudo bem? Então, vamos agora aos nossos exercícios. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá no livro, olha, do Prozinha 1, lá na parte 1, da página 9 e 10, para vocês fazerem a atividade, hein? E façam, olha, do seu jeitinho, porque eu sei que vocês são capazes, hein? Agora, encerramos a nossa aula. Vocês aprenderam? Tenho certeza que sim. Então, olha, fiquem em casa, bem tranquilos. Estou com saudades, ó. Beijo para vocês, tá? E lembrem-se, hein? Juntos no caminho certo. E lembrem-se, né? E lembrem-se, tá? E lembrem-se, tá? E lembrem-se. Legenda Adriana Zanotto